Caras, normalmente eu não faço react de música, deixando bem claro, eu não faço mesmo react de música Porque, primeiro que, cara, muitas das vezes, sei lá, eu faço react de música de anime, tá ligado? Que é um bagulho que eu tô mais acostumado, agora de música geralmente eu não faço Tanto que meus amigos falaram, pô mano, quando saiu o álbum do JP, faz o react do álbum inteiro do JP e tal Eu fiquei, mano, eu vou ouvir o rap, o rap não, eu vou ouvir o álbum, tá ligado? Aí eu ouvi o álbum e tal, e é isso, ficou por isso Só que, essa música aqui, eu vou mandar um real pra vocês, eu já ouvi, tá? É um react, só que, tipo assim, não react de primeira mão, eu já ouvi Só que, mano, vocês vão entender do porquê eu tô trazendo esse react pra vocês, velho E eu acho que, tipo assim, tá correto, mano, essa música aqui é, tipo, um bagulho que serve pra conversar, tá ligado? Tanto entre o Kant, que é o autor, quanto entre nós que estamos escutando, tá ligado? É mais uma daquelas músicas que o Kant fala, que ele vira e fala Mano, minhas músicas muitas das vezes são desabafo, mano Tipo, eu tô cantando ali, tô desabafando tudo que tem na minha alma E muitas das vezes, tipo assim, vocês vão ouvir um bagulho feio mesmo E vocês vão entender, tá ligado? Tipo, feio, tá ligado? Vocês vão entender Essa música aqui, se eu não me engano, ele fez por conta do pai dele, né? Que faleceu Triste pra cacete, tipo, muito triste, mano Mas vamos ouvir essa música aí, mano Tipo, eu acho que é o primeiro react de música que eu trago, assim, né? Vamos ouvir e no final vocês me falam o que vocês acharam Eu quero o comentário de vocês E vocês me falam o que vocês acharam E se puder também Cara, vai lá no canal do Kant, mano Que essa música saiu, vai lá, tá ligado? Deixa um gostei lá e comenta alguma coisa lá Que creio eu que vai ser, tipo, o seu comentário vai ser muito importante Tá ligado? Aquele bagulho, irmão apoia o irmão, velho Mano, eu vou tentar não me emocionar com essa música, velho Papo Eto Porque a primeira vez que eu escutei eu chorei, velho Papo Eto Viver tem sido um grande castigo E por algum motivo Essa merda em que vivo se tornou atrativo Antes de falar o que sinto Preciso de um mic na minha frente Meu sofrimento virou lucrativo Até quando precisarem ser punido Todos os dias versões de mim morrem E eu as empilho Por um instante eu queria um abraço Mas abraço eu não lucro, filho A vida são vários lados E uma mesma frente Tenho sentido o sol Que nem uma lesma sente Bruno, você sua mesma mente Que te sirva como um adeus Viz de caneta permanente O clipe eu não vi ainda, versão 4 Caraca, que foda Eu escolheria ser enterrado vivo Ou ser devorado por algum maníaco Não Isso não seria tão horrível Talvez um pacto Ou arrastado por cavalos de barriga pra baixo Com chão repleto de cacos Junto com banho de aço Injeções de adrenalina Pra que eu me mantivesse vivo Caraca, eu sou vó Você me evita até que precise Esse é meu grande foda Mano, essa música é muito pesada, velho E ainda não tá pesada Tá pesadíssima E dentro delas não existe limite Tô cheio de tudo Que transborde dinamite Me transporte dinamite Forrarei meu solo Até que a explosão Possa se tornar infinity No meu coração Apenas Tyler e Trinity Sem tempo para apaixonite Minha filosofia vem primeiro E apaixonite Não abaixo o tom Nem que aumente o beat Eu nem tô falando nada Só pra prestar muita atenção Fala pro reto Tire uma foto e um print Passar um brinde E me deixem descansar em paz Me senti mal pelo lance com a FMS Talvez eu esteja um pouco ranzinza Ou minha insanidade deva ser extinta Deixei cicatrizes expostas Para que pontos me tirem Três, seis, nove, trinta Minha pele estava queimando Me culparão pelo cheiro das cinzas Derrama e lava no meu crânio Veja se trinca Infecte, me traga uma seringa O que podem fazer com quem? Capaz de arrancar o próprio sangue Se por acaso lhe faltar tinta Nada Não alimento em minha mente Normalmente ela se encontra faminta Não importa se me amam ou se odeiam Se perdoam ou se aceitam Se falam bem ou se rejeitam Os abandonam ou se ajeitam No fim das contas tofu Porque a vida é uma grande tapu Mantenho o meu recuo Pois sei que tudo morrerá No pálido ponto azul Agora na minha opinião Vem a que ficou mais pesada Tipo assim Essa de início aqui Que ele soltou Tipo esse primeiro verso Eu diria que é tipo Mano É um desabafo Tipo mais Tá virado Mano A vida é isso mesmo Tá ligado Mano Fizeram isso 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 E isso aqui aconteceu Isso aqui aconteceu Pá E mano é isso É a vida Tá ligado Não tem o que fazer A vida é essa bosta mesmo Tá ligado Tipo É literalmente isso Aí agora vem o segundo verso E originalmente a que eu assisti não tinha seis minutos hoje Não lembro Já não quero chocar o mundo Se eu sentisse o que sinto bom Certamente ia querer machucar o mundo Profano e profundo Como um oceano inundo Poderia assistir crânios sendo cortados enquanto degusto um cup noodles Como um carro em movimento pronto pra colidir O próprio destino pronto pra coincidir Confesso que o inferno eu conheci de perto de certo Se houvesse um botão pra explodir Eu já estaria com a roupa de ir Quem não quer conhecer a morte de perto Eu me sinto tão discreto Não me discredo Se eu observar de longe verá que somos apenas insetos Esperando um amanhã incerto Viveré como minha separação Não penso nem por um segundo se agir certo Eu apenas agi Meu coração tão frio Mesmo por fora eu coberto Às vezes me pego imaginando Uma mãe chamada Miriam e um pai Roberto Nossa, aí é bacana Tô perguntando se no tênis eu tenho um nó certo Que ele dizendo Claro que sim Você é meu garoto esperto Mãe, quer ver se meu dever está correto? Não? Tudo bem, eu entendo Será que podemos comemorar juntos Meu aniversário em dezembro? Não? Tudo bem, eu entendo Poderia conversar com os meninos que me batem Toda vez que pra escolher eu estou descendo Não? Tudo bem, eu entendo Mano, essa ausência é foda, né, véi? Tipo assim Acho que muita gente se sentiu nessa música aí, véi Tudo bem, eu entendo É que não serve só pra mãe, pra ver Amo as drogas e sempre que eu posso Estou bebendo Não me cai se quero uma lágrima Mesmo com o papai morrendo Mãe, há quanto tempo não nos vemos Não sei se sirvo a Deus ou se sou amado pelo demo Não sei distinguir o que amo Do que temo Onde estamos? Pra onde iremos? Quais os rumos? Temos remos? Será que agradeço? Ou blasfemo? Alguém sabe me dizer por que eu sou assim? Não? Não? Tudo bem, eu entendo Pai, eu vou sentir a sua falta Não que eu já não tenha sentido antes Porém agora você está perdendo todos os sentidos Então eu quero te falar Muitas palavras Então, lá vai As crianças, elas estão cada dia mais bem educadas E eu estou planejando ficar muito feliz nas férias deles que estão vindo O Tyler é corintiano E já está sofrendo desde cedo A gente jogou bola cesta passada E depois a gente tomou um refrigerante lá no society A Loreninha está a coisa mais linda do mundo E ela sempre fala que me ama antes de dormir Mas ela também fala que ama os cachorros Então, é... Eu não estou saindo muito de casa Mas quando eu faço live eu costumo rir E quando eu estou com os fones no máximo Assim, eu paro de pensar e é um bom momento do dia Estou tentando Tentando ser melhor E... Quando você chegar lá em cima você... É... Diga que eu não fiz por querer Valeu Até mais Eu acho que deu pra entender, né? Porque eu vou... Porque eu reagi a essa música, né? No final dela Bom, no... Reagi a essa música pra chegar no final e falar Ah, o que eu achei da música E pá, não, mano Eu reagi a essa música literalmente Literalmente, mano O motivo de eu reagi a essa música É porque eu tenho certeza que muita pessoa Que já está assistindo esse vídeo Ou já passou por algo parecido Ou está passando por algo parecido, tá ligado? E essa música é um desabafo do cacete Essa música, tipo, é um... É um grito de socorro Essa música é, tipo... É um... É foda, tá ligado? É muito pesada, mano E é foda você ver no final do bagulho Onde ele fala Mano... É... O react, tá ligado? Mano, eu sou assim também, véi Pô, velho Eu sou assim também, tá ligado? É... A produção do vídeo, mano Tá me ajudando Entendeu? A produzir vídeo Tá aqui Tá gravando Tá aparecendo Tá me ajudando, mano Porque às vezes por dentro Eu tô uma merda Eu tô um caco Tem dia que eu tô uma bosta Tem dia que eu tô horrível De problemas pessoais meus, tá ligado? É... Não só de problemas recentes Mas de problemas antigos também, tá ligado? Que são coisas que, tipo Não somem do dia pra noite Então às vezes a gente tá uma merda, mano Tá um caco E, tipo, a gente vem aqui na internet E dá um sorriso Tá ligado? Parece que é uma casca vazia Às vezes, tá ligado? Que você deita assim na cama Você chega à madrugada Você fala De novo à madrugada, tá ligado? Você deita na cama Você fala De novo à madrugada, mano Pior momento É o momento mais merda, tá ligado? Quando você deita a sua cabeça E começa a pensar nas coisas Então, pô, essa música aí Me pegou de um jeito muito, tipo Muito absurdo Muito, muito, muito absurdo É... Pô, assim Eu decidi fazer um react aqui Dessa música Não foi, tipo Por conta de vir falar Os meus problemas Ou, tipo Dar um react e falar Sobre a música Eu vim literalmente, mano Pra que Assim Porra Vai no vídeo original do Kunt Tá ligado? Você tá vendo esse bagulho aqui? Vai no vídeo original do Kunt Deixa um comentário lá Deixa alguma coisa Porque Pelo menos comigo, tá ligado? Isso comigo, tipo Me dá toda vez um sorrisão na cara Tá ligado? Eu acho que ele deve ter a mesma sensação Porque ele fala Mano, eu sorrio Quando eu tô fazendo react Tá ligado? Quando eu tô fazendo live É um momento que eu fico feliz Então, com certeza Ele fica feliz Por conta de muitos comentários De muitas pessoas, mano Que tão ali Tá ligado? Que tão lá Que tão lá Isso é muito foda Então, pô, mano Papo reto Vai lá Deixa um comentário pro mano Comenta alguma coisa da música dele Comenta o que você achou da música Comenta que, tipo Não é sobre ter dó de ninguém não, mano Não é tipo comentar um bagulho Ai, meu, sei o que Mas que dó Não, mano É tipo, velho Comenta o que você achou da música Na moral mesmo Fala Pô, achei a música foda Irmão, você é muito foda, velho Parabéns pela força Tá produzindo um bagulho É um desabafo Que eu me identifiquei Pá, um bagulho assim, sabe? É foda É foda É foda É foda É foda A música Sobre a música Eu achei a música incrível, mano Música, tipo assim É um bagulho que bate Do início ao fim, mano No início bate de uma maneira mais agressiva E no final bate de uma maneira mais sentimental Tá ligado? E o finalzinho mesmo fecha Fecha isso Dando uma cravada Na minha opinião Eu gosto de muitas músicas do Kant, mano Inclusive, tipo O Inferno de Kant O Inferno de Kant eu gosto muito É... Que tem aquela... Que tem Tem uma parte ruim A parte 2 de uma música dele Que eu gosto pra caramba, velho É... Poxa, mas agora esqueci o nome É que ela começa até com piano Enfim... É... Cara Ficou do cacete Ficou muito foda Eu não trago react de música Eu não tenho nem o que falar Porque geralmente que eu trago react de música É música de anime, velho Ou é Batalha da Odeia Ou é música de anime Essa aqui é a primeira vez que eu trago react De uma música diferente Tá ligado? Porque eu não faço isso Não é normal pra mim Eu só fiz isso aí Porque, mano Essa música dele aí Pô Caiu como uma luva Tá ligado? E eu acho que, tipo assim Muita... Pra muita pessoa Essa música vai cair como uma luva A pessoa vai ouvir essa música E ela não vai servir pra te afundar não, irmão Ela vai servir pra olhar assim E falar Cacete, mano Que foda Tá ligado? Eu tenho que ser alguém melhor Tá ligado? Eu tenho que melhorar, mano Não é... Não é um bagulho exclusivo meu, não Tá ligado? Essa música aí é um pedido É um pedido de socorro Um desabafo E ao mesmo tempo Pra muitas pessoas que estão assistindo, velho É uma motivação E isso é muito foda Parabéns, Cante Papo reto, mano Parabéns Você não vai ver esse meu vídeo meu aqui É muito óbvio Mas eu, né Queria dar uns parabéns e tal E, bom Pra rapaziada que estão assistindo isso aqui, mano Vão lá no vídeo original E apoiem Tá bom? É isso aí Tamo junto Espero que vocês tenham curtido Comentem o que você achou E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis